Então ele quer ouvir batidas? E que tal essa? Venha, vamos fumar com a cima da paixinha Então ele quer ouvir batidas? E que tal essa? Venha, vamos fumar com a cima da paixinha Venha, vamos fumar com a cima da paixinha Então ele quer ouvir batidas? E que tal essa? Venha, vamos fumar com a cima da paixinha Venha, vamos fumar com a cima da paixinha Tchau, tchau.